Boa noite, galera! Buenas, galera! Vou fazer que nem a abertura do nosso vídeo, tá? Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Bom... É isso aí, galera! A gente tá aqui pra falar sobre o vídeo do 5K, que vai ser assim... Eu vou deixar esse vídeo já, desde já, no ar, e o pessoal já vai comentando. A gente vai querer as regras são... Um comentário por pessoa, por favor, por obsequio. Um comentário por pessoa, escrevendo eu quero e o nome da cidade, de onde mora, tá? Então você vai escrever lá, eu vou entrar lá e vou escrever eu quero, moro em Hortolândia, tá bom? Hortolândia, São Paulo. Moro em Guaxupé, Minas. Tá bom? Moro em Campinas, São Paulo. É. Aí vocês vão escrever. A regra é essa. Um comentário por pessoa, eu quero, e o nome da cidade, do estado onde mora. Beleza? Beleza. Aí, o que vai acontecer? Assim que a gente atingir os 5 mil, que até quarta-feira a gente atinge esses 5 mil. Porque quarta-feira vai ter um vídeo, vai ser lançado um vídeo no ar, um vídeo normal, nosso. E logo depois desse vídeo ser lançado, mas na parte da noite, né? Eu não sei que hora que eu vou lançar esse vídeo. A noite, a gente, se sair até os 5 mil, sair até quarta-feira, chegar lá nos 5 mil inscritos, a noite, na quarta-feira, a gente faz o sorteio da Machadinha, beleza? Uma live. A gente vai explicar na hora como vai fazer. Por enquanto, que vocês vão saber, que a gente vai pegar o pessoal que está no comentário desse vídeo, tá? Então, quem tiver com os comentários nesse vídeo, eu quero o nome da cidade, do estado. Às vezes a pessoa tem que colocar o nome, às vezes a pessoa coloca o canal dele no YouTube, lá. Não tem o nome. Ah, é. Coloca o seu nome, que às vezes aparece lá... Já tem vários nomes lá, né? Assim, você não sabe o nome da pessoa. Que nem o canal Pescaria Caipira. Então, o canal Pescaria Caipira chama Rogério. Então, ele vai pôr lá, como não tem o nome dele, então, ele vai escrever, ó. Eu quero Rogério de... Rogério de São Paulo, tá bom? Errou, mas eu quero. Não, tá bom, amor. Só um exemplo. Então, ele vai escrever lá. Rogério de São Paulo, capital. Eu quero. Tá? Então, daí, aí vai sair o... A gente vai fazer na quarta-feira. É que a gente quer muito que chegar na quarta-feira, ter o 5 mil. Porque a gente queria muito logo depois. Logo depois do vídeo, a gente fazer o... A live aí. Eu não sei se vai ser uma live, o que vai ser. Espero que seja uma live que a gente vai fazer. É que provavelmente vai ser, né? Pra fazer o sorteio ou a brincadeira. É. Mas, aí, por enquanto, é isso daí. Tá bom? Pra vocês... Então, vai ficar esse... E... Manda pau. Assistam aí. Boa sorte a todos. A machadinha é muito boa. É uma machadinha pra vida inteira. Ela é totalmente artesanal. Ela é feita a alcaba de madeira. Uma madeira muito boa lá. Eu vou falar que eu sei. Que é gojo vira. É madeira de gojo vira. O aço, que eu não sei o aço... E ele já falou e a gente esqueceu. Ele já falou um monte de vezes do aço, mas o número do aço... Mas é um aço muito bom. E é totalmente artesanal. Eu já usei ela. Eu já usei ela pra experimentar ela. E ela é muito boa. É. Eu usei ela na lagoa. É uma machadinha, assim... Mesmo que vocês... Ah, o que que eu vou fazer uma machadinha? Não sei o que. Guarda de lembrança. Não. Um monte de coisa pra cortar... Puta que pariu. Que isso, na água na boca. Então, tem um monte de finalidade. Pode usar ela na cozinha, né? Pode usar na cozinha. Pra descainar frango. Sei lá, qualquer coisa. É uma machadinha muito boa. É machadinha. Essas machadinhas... Você sabe que hoje em dia... Coisas de loja, assim, né? Agora, essas coisas artesanais... É coisa pra vida inteira. É pro resto da vida. Coisa feita a mão mesmo. É. E muito feita com muito carinho. Que foi o Kleber. Do canal CF Cutelaria e Pesca. Que fez pra gente. E ele fez com muito carinho pra gente. A gente agradece de coração. E quem for inscrito nosso aí. Que quiser se inscrever no canal dele. Faz aquele favor pra gente. Vai se inscrever no canal dele. Acompanha. Quem gosta... Quem é do Ramos... Vamos supor, sertanejo. Vai gostar de ver o serviço dele lá. Que é um serviço... Ele é... Ele faz do jeito dele. Mas faz muito bem caprichar as coisas. As facas que ele faz. Facão. Restaura a ferramenta antiga. Sabe essas coisas de cutelaria. Esses dias ele fez uma restauração de duas facas, né? Um facão e uma faca. Parece do... Do Robson. Do Robson Pizóis. Do canal É Nóis Pizóis. E... Nossa. Ficou muito show. Ficou muito show. Se você tem um facão... Se você tiver um facão ruim aí. Que dizer... Ah, vamos mandar lá ver se o cara arruma pra mim. Ele restaura o aço. Ele coloca um cabo novo. Ele capricha e manda balinha pra você. A gente vai deixar na descrição desse vídeo o link do canal dele. Quem se interessar, quem quiser. Às vezes você tem guardado aí alguma coisa antiga. Uma faca antiga. Um facão. Alguma coisa que quer restaurar. Entra no canal dele. Deixa um comentário lá. Dá um jeito de conversar com ele. E, ó... O cara é muito gente boa. Ele não cobra caro. É um preço super acessível. E é... Nossa, ó... Vale a pena, galera. Vale a pena. Ele manda, faz caprichadinho. Ele é muito caprichoso. Pessoa de confiança. Não é a pessoa que você vai mandar pra ele. Nunca mais vai saber. Não é que vai preparar. É, porque vai... Tem ordem de pagamento. Essas coisas, né? Então... Então... Pode fazer de olho fechado. Que, olha... O canal vem com nós. Assina embaixo do... Do CF Cutelarias. E qualquer coisa que você... Da Beona, a gente vai lá. Que ele mora em Medianeira. Lá, perto de Missal. A gente vai lá pescar com ele. Eu sei onde que é. Ele mora em Medianeira, perto de Missal. E eu conheço lá. Que eles quebraram. Então, é isso aí, galera. Então, ó... Boa sorte a todos. Ajudem compartilhando. Vamos chegar logo nos 5 mil. Pra ver se até quarta-feira a gente bate a meta. E a gente faz a... A brincadeira aí da machadinha. Se não chegar, essa machadinha vai ter outra dona. Vai ter... Ó, ó, ó... O Marcelo tá desistindo, hein? De dar, hein? Então, corre lá atrás, lá. É, tá... Tá me acabando a bateria, lá. Então, corre atrás, galera. Vamos lá. Bom, boa sorte a todos. A gente agradece muito a todos que estão aí com nós até agora. Mas isso a gente também vai falar num outro vídeo, assim que a gente bater os 5 mil, beleza? E a gente vai fazer um vídeo especial na hora que bater a meta de 5 mil, hein? Tirando fora esse negócio de machadinha, que isso já tá certo, né? A gente vai fazer um videozinho pra vocês, inscritos, especial. Pra gente agradecer em ter chegado os 5 mil, falou? Beleza. Então, é isso aí, galera. Paz no coração de todos. Fiquem com Deus e... Vem com nós. Vem com nós. Chega logo, hein? Senão, ó, vai ser... Compartilhem. Querido, compartilhem... Opa, um beijo a todos. E... Tchau, tchau. Vem com nós. Vem com nós, galera, ó. Like, 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 like. Like, 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 like